Fala galerinha do mundo Steel Frame, Helena passando por aqui, dá uma do gesso pra gente continuar a apresentação da nossa casa e como é que tá o andamento delas. Vamos ver, vamos ver como é que tá. Eu tô aqui pra falar agora da laje de caixa d'água, é um negócio que as pessoas super perguntam. Ah Helena, Steel Frame pode ser laje, quanto é que aguenta uma laje? Cara, eu fiz uma solução aqui super simples, tá? De laje pra vocês verem, super simples mesmo, sem complicação. E é uma laje que aguenta fácil, uma caixa de mil litros de água, olha só. Não botei mil litros porque não coube na altura do telhado, também não precisa aqui, né? O pessoal tem muita água natural direto, que bombeia. A caixa eu botei pra enfeite, tá? Pra vocês verem que dá. E também que o pessoal da Brasilite foi super legal e mandou a caixa d'água pra gente usar de enfeite. E é uma caixa bonitinha de 300 litros, é fofa demais. Vou mostrar pra vocês, vou subir aqui a laje e vou mostrar pra vocês o quão rígido eu for. Mostrar a estrutura por debaixo também e mostrar a solução, que a gente usou o painel Masterboard. Cara, é uma placa muito legal pra pinhos, ela é meio pesada assim de carregar. Mas é super, super, hiper, mega resistente. Eu muito, muito recomendo pra vocês. Vamos dar uma olhada? Então, olha que legal. O painel Masterboard, pra vocês entenderem por que eu falo que ele é super resistente, aqui é um miolo em madeira estrutural, tá vendo? Ele é grossão. Esse é o painel Masterboard de 40. Aqui a gente tem uma chapa cimentista de 4 e aqui a gente tem uma outra chapa cimentista de 4. E aí, ó, ele é super rígido, vocês estão vendo? E o que a gente fez aqui pra vocês entenderem? A gente marcou a tampa da caixa d'água, vocês estão vendo? Aqui no chão pra caber ela direitinho, bonitinha. E a gente não botar os piquetes aqui, ó. Esses são os nossos piquetes que ajudam a distribuir a tração no telhado. Só pra vocês entenderem qual utilização de obra é, eu não preciso de perfis novos pra fazer isso aqui. Eu posso usar perfis antigos, de espora, tanto faz. Não tem nenhum tipo de problema. Pra poder fazer nossa laje. Aqui tá, aqui tá o chão na nossa laje. O pessoal esqueceu os parafusinhos, já tá com o poeiro, faz parte. Depois a gente limpa ela bonitinho. Aqui tem essa rígida, né, da caixa d'água. Eu tenho 310 litros. Depois a gente tia antes. E ó que legal, é importante você pensar sempre nesse espaço daqui, ó. Pra você conseguir abrir a tampa da caixa d'água. Várias pessoas esquecem disso, tá? Então, gente, tô aqui já na escadinha, ó, na nossa laje. Nossa mini caixa d'água fofinha, bonitinha. Fofinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o chãozinho da nossa laje. Vamos ver. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair da escada. Mas daqui a pouco eu tô sentada aqui pra ver com vocês. Vamos lá. Então, a laje aqui por baixo. Qual foi a solução que a gente adotou, né? A gente usou montante duplo, vocês estão vendo? Enrijecido. Então, eles têm montantes aqui, ó. Duplos. E eles são parafusados em costura, tá? Pra cada quadradinho desse, a gente tem 3 parafusinhos desalinhados. E isso faz os produtores voltantes trabalharem em conjuntos, tá? E aí, aqui a gente tem uma veguinha de porta, que é o nosso banheiro, né? Cês tão vendo? Que legal. E a nossa laje tá aqui pra cima. Esse é o nosso outro quarto. E o painel masterboard tá aqui em cima. Vou agora ali em cima mostrar pra vocês como é que ficou a nossa caixa. Então, pronto. Eu tô aqui na minha caixa d'água, cês tão vendo? Tá eu sentadinha. Essa é uma boa turma pra você fazer projeto e deixar que a pessoa que precisa fazer manutenção, caixa d'água ali atrás, bonitinho. Ela é comprida, eu acho bom você deixar sempre lá de caixa d'água comprida, pras pessoas poderem ter acesso depois de fazer manutenção. Botar bomba, algo que você quiser botar aqui em cima. Se coloca em telhado normalmente. O que as pessoas botam em telhado? O que você bota aqui, ó, em laje de caixa d'água de telhado? Além da caixa d'água e da bomba e aquele negócio pra abrir a caixa d'água, eu esqueci. Que é marrom e é laranja. Cês lembram o nome do negócio? Eu esqueci. Tá, e aí é isso aqui. Super rígida, como eu falei. Vou mostrar pra vocês. Ela não sacode nem um pouquinho. Tá vendo? Tô aqui, sentadinha. Nem mexe, gente. Não faz nem barulho, ó. Nem barulho, nem range. Você pode pular, 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 pular. Pode encher a caixa d'água que não tem problema, tá? Laje de steel frame super resistente com painel masterboard. Então, nossa senhora, vocês não têm noção. Então, pessoal, essa é a minha laje da caixa d'água. Como eu falei, ela ficou maravilhosa. Esse vão aqui, pra vocês terem uma ideia, é o vão de 1,20m, tá? Então você vê que é um vão super saudável, tranquilo pra caixa d'água, não tem problema. Se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário. Dama do Gesso, no mundo do steel frame, montando uma casa aqui, Helena na Roça, especial de Matido Alférez. Espero vocês, espero que vocês curtam. E próximo episódio, eu vou estar mostrando pra vocês sobre membrana de vapor. Você sabe pra que serve? Como é que usa os detalhes de instalação? Vou mostrar pra vocês como é que funciona e aí, o que vocês acham. Vamos lá, espero vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau.